Pra todas as minas firmezas, vai começar mais uma! Encontrando pra cá, sol na voz! Fala pra cá, Ravena! Ô gente, o organizador tava ali, Ravena e eu, Rafaela? Certo? Mas aí, Ipopar, Ravena começa, eu quero que vocês levantem a mão, levantem a mão, levantem a mão, certo? Batalha da Leste conhecida pela vibe, então vamos provar isso! Vai Karen, solta aí o seu grito aí, minha filha, é agora, é o seu momento! E a DJ, solta o beat! Por favor! Ah, não, é porque tem gente com homem aí, eu acho que eles tão sobrados! Boa, boa, minha tropa, boa, minha tropa! Não vai, moleque, não! Caralho! Vai! 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 Re! Você representa o sol, eu represento a lua Isso quer dizer que minha caminhada não existe sem a sua Mas eu vou te explicar um bagulho que até ficou maravilhada Só de rebobinar na mente e lembrar que isso aqui antes não era nada Hoje eu olho para a gente e as minas se sentem representadas Mas eu bato até de frente com qualquer um e tá na levada Até porque tem que tomar cuidado, rima não é tão simples Tem que ter delicadeza para o que vai passar para os ouvintes Até porque você tem que entender que não é só uma plateia Tem criança absorvendo que sempre vai lembrar dessas ideias Vai crescer, vai se lembrar, vai viver, diversificar e aprender Da melhor forma ou da pior forma se pá e crescer Sendo uma pessoa boa, mas só se ela quiser Minha parte eu tô fazendo, ajoelhando todo dia, agradeço na fé 3, 2, 1 Só que eu faço um freestyle, nós é periferia Não se contaram que eu sou a mais quente, mas o freestyle eu sou a mais cria Você falou até que tem criança na roda Mas eu faço o meu rap, nas ideias nós enrola Você sabe que agora eu te explico no proceder Você era inspiração, tenho admitidos pra você Mas hoje aqui na Leste não vou falhar Hoje como você, eu nunca vou me inspirar Porque cadê sua humildade? Você acha que é bravona? Eu sou de Itaquela, então respeita minha zona É a primeira vez na Batalha da Leste Espancando essas minas, só fazendo o meu rap É bumblep ou trap, mas eu sigo nesse caminho Desenrolando fitas, aprendindo pergaminho Você sabe que é tipo uma Bíblia sagrada Não posso aprender nada, mas posso levar a inspirada E aí família, muito barulho na frente, primeiro round Vocês abram acima, sejam justos Porque começou muito barulho na minha direita para a Ravena Barulho na minha esquerda para a Sol na voz Sol na voz 1 a 0, mas avisa pra ela que tudo que vai E quem terminou Começa Levanta a mão geral família, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eita, nós, que mudança Essa é a história de um anão que deixava Essa é a história de um anão que deixava Agora é a ravena Mas sabe que agora eu vou explicar Nós é preta de quebrada Igual aí, sei lá, tem o cabelo cacheado Tem várias raízes Por esse um chego andando Por várias diretrizes Por várias vieras mandando Verdade nua e crua Mas eu sou bem mais preta que todas as ruas Por isso eu chego Simplesmente para representar Pra te atacar, também pra te inspirar Também cê sabe que um dia cê pode me incentivar Por isso eu tô aqui, mano, pra te amassar E falar, meu mano, toda a verdade na sua cara Sinceramente, hoje você não rima nada Então cê calma Que é trinta pra te amassar É trinta palavras, não sei, posso ter a trocar Mas sabe que trocando Você não colete a prova de bala Então a sua tira é na sua cara Yeah, yeah, assim Cê rimou nada com o cara Eu que não rimo mal, tá ligado, cara? Você até fala que eu não rimo bem Não seja snob Eu que não rimo bem Você vem pra confronto com sósimas pobres Tá ligado que assim não dá Não vai feitar Um argumento que cê não tem pra trocar Cê falou que no freestyle você é fria na pista Fria você é Só faltou ser calculista Parceira Tá ligado que nós tem a manha Você até fala o bagulho Não aguenta quando apanha Tá ligado, mantém a sagacidade Eu vim aqui no palco e não faltei com humildade Taquera é sua casa Mandando proceder Mas aqui eu já fiz mais história do que você Então parceira Tá ligado que cê não peita Se eu tô no mic abaixa a cabeça e respeita Para no presidente Se vocês pedirem um terceiro Levanta a mão, levanta a mão 4, 2, 2, 2 Levanta a mão, levanta a mão Aê, DJ Para o beat que só vai fora Todo mundo levanta a mão também Ah, não treze eu, hein Levanta a mão Brincadeira, gente Eu amo vocês Levanta a mão Levanta a mão na sua casa As MCs vem mais um pouquinho para cá Solta o beat DJ A lá vão ter A se chegou no terceiro é a sua última chance O que vocês querem ver? A se chegou no terceiro é a sua última chance A se chegou no terceiro é a sua última chance Calculadora, coisas e rimas que você não vai entender Coisas que você não entende nesse proceder Calculadora, aqui mas sem pata Não uso calculadora de medir exata Parceira, quem sabe que essa é sessão? E você já perdeu, eu falo com exatidão O bagulho é louco, você não entende na levada Você tenta fazer um rap, só que não sai nada Parceira, entende que esse que é o traço Não se vai gloriar por fazer o que eu faço Fica pianinho que hoje você apoia Você pode sentir exatas, meu rap é de humanas Porque eu represento várias Não é só você que é maloqueiro e preto de quebrar Tá ligado? Não farei isso na sagacidade Vários é de humanas e não tem humanidade Parceira, tá ligado? Na sessão Vários bote no peito e joga o lixo no chão Tudo bem, quem não pode rar sou eu Você sabe que o meu rap sempre te fortaleceu Você sabe que eu não posso desistir Meu corre vingou, por isso hoje eu tô aqui Só que você errou agora A partir do momento que você contou vitória antes da hora Não há competição, por isso eu vou além Você quer ganhar, se você for merecedora, tá tudo bem Eu errei e você gaguejou Travou na rima e não mandou o melhor flow Cala a sua troca que pra mim você é essa aqui Então abaixa a sua cabeça e respeita a sua mina Eu respeito, tá ligado nesse instante Não preciso ser o melhor, só quero ser o mais importante Até porque você não entende na sessão Eu não quero ser o melhor, só quero tocar coração Bom, 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 barulho pra essa batalha E aí família, por hoje de quem começou o barulho para Sou na voz Diferentemente do barulho para quem gostou da cima de Ravena Ravena para a próxima fase que é a final Certo? Agora eu estou certa E aí, sou na voz, se eu quiser te encontrar onde é Pode ficar Graças a Deus com a família, primeira vez na casa, certo? Comecei a rima esse ano, tinha o sonho de batalha na Batalha da Leste Se concretizou, certo? Se quiser ver no Instagram, sou artista do metrô, cantora MC há pouco tempo, mas é isso Arroba só na voz, tamo junto Agora eu posso comemorar que é a final Mas aí, aqui tem duas